E aí galera, e aí galera, cortei muito vídeo, olha o que o Juninho de BH me deu, duas caixas, essa é uma, essa é uma, vou pegar outra. Essa é a outra, essa é a pesada pra caralho, dizem que ninguém tem amigo no Morro Pagão, muito feliz meus amigos, chegou vocês mais pra trás aqui, vai ficar mais fácil vocês verem, quero editar esse vídeo não, ó, vamos ver o que aqui, o que o Júlio mandou pra mim, ó, parede da multilete, comando duplo, então uma parede tá aqui, novinha, vou pôr no chão aqui, ó, tem peça aqui, ó, agora a multilete sai, ó, tomador, ó, não sei o nome dessa peça, o que tem aqui dentro, ó, 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 não sei o nome dessa peça, E aí, Janice? Mandou um monte de tinteira aí. Vamos ver. Peça demais, ó. A outra parte. Rolinho do tinteiro. Parece que tá bom demais. Essa pecinha do meu tava estragada. Quebrou. Essa aqui eu tenho ela. Eu vou aqui. Vamos ver essa outra caixa agora, hein? Tá dando pra vocês verem? Tá, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Entrou calor, agora eu vou animar mais a mexer na multilite. Vou tá desanimado de mexer nela. Vou mandar até um abraço pro Zé Flores. Que me... Com a boa vontade do mundo, ele me deu que as peças. Só que as paredes da multilite. Formato oito. Comando duplo. Tem que ser comando único, né? Nhêêêê. Gosto de falar uma coisa. Eu vou inventar um pouco do balão. Churrasquinho. Ele mandou o bloco completo. Ó. Ó. Meu sonho era saber o nome dessas peças tudo. Ó o eixo. Vê onde que é esse eixo? Vamos ver. Sei não. Ó. Peça demais. Ele me deu praticamente um bloco completo. Ó. Beleza. Parei novinha. Parei novinha. Trabalho aqui assim, ó. Agora o motivo de saia. Ó. Comando único. Ó. Vai sobrar a peça agora, viu? Agora vai sobrar a peça. Pra muitos é lixo, né? Pra mim não é lixo, não. Ó. Feito. Feito. Aí, ó. Essa aqui é novidade pra mim. Essa aqui é novidade. Tudo aqui, ó. Comparador. Tá praticamente completo o bloco. O que é que eu vou fazer? Ó. Tem um gatilho. Essa louca aqui. Deixa eu ver como é que tá essa louca aqui. Essa louca aqui tá boa, ó. Tudo, cara. Tudo. Tudo, tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a montar pra que as peças lá, ó. Tá tudo limpinho. E vou limpar as paredes. E o que eu precisar dessas peças aqui, aí eu vou tirar aqui. As peças que eu vi de lá que tá ruim, mais uma louca aqui, ó. Não, essa louca aqui tá ruim. Essa aqui tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Ó, vem tudo, ó. Esses panfuzinhos quadradinhos assim, ó. Rui, difícil de achar, ó. Chavetinha. Vem tudo, vem tudo. Mola. A pecinha aqui do meu não tinha. Show de bola. Ô, Julinho, obrigado, viu? Tamo junto e misturar. Eu vou deixar isso tudo aqui, ó. Vou deixar só as paredes fora. Porque as paredes eu já vou limpar elas. Esse aqui, ó. Esse que eu vou usar aí, ó. Esse que eu vou usar aí, ó. Deixei até aqui, ó. Eu não amago, um pouco tava ruim demais. Agora essas outras eu vou deixar aqui dentro. E quando eu estiver montando, se eu ver que a peça de lá tá ruim, eu venho caiteando aqui. O parafuso eu vou colocando do lado de lá. Agradecer a boa vontade do Zé Flores ter me dado a multilite, o bloco lá. Mas eu não percebi que era comando duplo. Aí eu fico com medo de montar a ideia errada. Então eu já ganhei a do comando duplo. Essa aqui eu tenho do lado de lá, limpinha, novinha. Vou deixar aqui. O churrasquinho tá melhor que aqui é lá, viu? O churrasquinho aqui tá muito melhor que aqui é lá. Deixa ele aqui. Beleza, vou deixar isso aqui de fora. Isso aqui eu vou deixar mal locado. As peças dela tá praticamente tudo limpo ali. Então eu vou limpar esses blocos. Eu vou ver se eu limpo esse final de semana. Ó. Vai dar certinho. Então vai começar a montar essa multilite lá. Tu vê que tá o calor. Beleza? Beleza. Juninho, brigadão, viu? Tamo junto. Precisa de mim, tamo aí. Teve um companheiro pediu seu telefone, o negócio dos numeradores. Vai te ligar aí. Valeu, galera. Curte, compartilha, segue nós. Dizem que a multilite morreu. Não é mentira, tá? É mentira. Você, como uma multilite, você consegue comprar uma marca de quatro cores. Acredita. Eu acreditei. Valeu, turma. Curte, compartilha, segue nós. Estamos juntos nesse lado. Valeu. Valeu.